Agora eu queria te perguntar, tu cai nessa pilha da galera aí de que porra, tem que tirar a estátua dele daqui, como é que é tua relação com o Vasco caindo? E outra, você que viu, agora beleza, você é o cara ideal pra te fazer essa pergunta. Você que viu o Romário começando no Vasco ali em 80, e vê ele voltando a jogar no Brasil pelo Flamengo em 95, depois da Copa ali, aquilo te arrebentou? Tu põe, irmão, o cara volta e volta direto, Flamengo, como é que foi tua relação? Cai naquela situação que a gente tava falando, a gente espera o que a gente faria, o que a gente torce, o que a gente imaginaria que o nosso ídolo faria. Mas o cara foi a melhor opção financeiramente, o Flamengo tinha mais condições na época do que o Vasco, e o cara teve essa opção. Cara, quem sou eu pra não entender isso, cara? É que nem a torcida do Grêmio é com o Ronaldinho Gaúcho, tá? A torcida do Grêmio tem uma parada com o Ronaldinho Gaúcho por causa disso. Porque ele, em vez de voltar pro Grêmio, voltou pro Flamengo. Então, quer dizer, quem sou eu pra achar que eu devo falar como o Vasco caindo? Queria? Claro que queria. Eu quero o Neymar no Vasco. Quero o Messi no Vasco. E aí? Mas por isso eu vou criar um ódio pelo cara. O cara é profissional da... Se eu não pensar assim, cai em contradição. Se eu for contratado pelo Flamengo pra fazer um show dentro da Gávea, pra comemorar o título, que seja até... Deu MP2. Deu MP2 em cima do Vasco. Eu não vou ser profissional o suficiente pra ir lá. Esquece. Se eu não pensar dessa forma, tô sendo contraditório. Camilinho de raciocínio. E se a gente for pegar os maiores ídolos da história do Vasco, pelo menos os recentes, o Roberto só não foi pro Flamengo, porque o Eurico entrou no meio da negociação lá. Dizem até que ele rasga o raio do contrato lá e o Roberto volta metendo os cinco gols no Corinthians no Maracanã, que o Vasco atropela o Corinthians. O Edmundo jogou no Flamengo, apesar de... O Edmundo falou isso aqui, e eu, como eu era pequeno na época e não vivia, ele me traz uma informação que é relevante. O Edmundo, quando joga no Flamengo, ele ainda não era ídolo do Vasco. Ele sai do Vasco muito novo, tinha ido bem no estadual de 92. Exatamente. O Vasco é campeão, mas ele projeta de vez o futebol brasileiro pelo Palmeiras, e ele vai naquele projeto lá do pior ataque do mundo, né? Romário sabe, Edmundo, do centenário do Flamengo. Então, depois que ele vira ídolo no Vasco no retorno. Em 97 ali, ele vira ídolo do Vasco. Exatamente. O Felipe, já sendo ídolo, jogou no Flamengo em 2003, 2004, e tem uma história que eu fui estudar a biografia do Felipe, que eu também não sabia, porque eu era moleque. O Felipe, quando o Vasco empresta ele pro Galo, e depois ele vai pro Palmeiras-Galo e vai vendido pra fora, pra um clube turco, acho que foi o Galatasaray, ele é oferecido ao Vasco. O Vasco, pra 2003, tinha montado o time já com o Pet Marcelinho, e o Vasco não via, e o Felipe já jogava de meia nessa época, já não via espaço pra encaixar o Felipe. O Vasco não quis. E pelo Vasco, naquele momento não quis o contratar, ele acabou indo pro Flamengo. Exatamente. Mas tem mais um grande ídolo do Vasco que foi jogar no Flamengo. Então a gente teve o Romário, o próprio Edmundo e o Felipe. Dessa lista dos cinco que a galera coloca, o Roberto não foi pelo motivo que eu citei, e o que a galera vibra muito, o Juninho, esse aí nunca quis ir pro lado de lá. Então até nesse aspecto, profissionalmente falando, boa parte dos nossos ídolos jogaram aqui e jogaram lá, assim como o contrário. O Beto era ídolo dos arsos do Flamengo que veio jogar aqui. O Beto, que é um cara importante na história do Flamengo, veio jogar aqui depois também. Então a gente tem essa andança pros dois lados. É óbvio que é que nem aquela sensação de ser traído por uma mulher que não é nem mais tua. Aquela sensibilidade. Fala pra você que eu preferi aqui o Romário. Só jogar... Como eu falei, Messi no Vasco, ele é maravilhoso. O Juninho é outro ídolo que a gente tem. Será que se de repente tivesse uma proposta recusável ele não iria? Na época, lá na época quando ele veio, que é a primeira vez também ele não foi esse ídolo todo, ele dividia ali o protagonismo na Libertadores em 98. Oito. Ele dividia ali com o Pedrinho, dividia com o Ramon, tinha ali o... Luizão Donizete. Isso aí, tinha uma galera ali, que inclusive encontrei o Valber ontem na fisioterapia. Mandar um abraço pra ele. Que eu ganhei... Quero você aqui, Valber. O Valber, eu encontrei ele... E ele... Aquela camisa ali daquele... Eu tenho aquela camisa. Cara, quando eu vou ao São Jornal daquela camisa... Não sei se você já me viu com ela. É uma comprisa daquele jogo do Monumental. É a comprisa do Instituto Valber, número 17. Eu tenho a hora e ele deu pro meu pai. E o meu pai não usa assim... É relíquia... Cara, quando eu vou ao São Jornal daquela com ela, a quantidade de pessoas que me param... Cara, tu quer quanto nessa camisa? É... Cara, eu sou colecionador. Tem um cara que me deu o cartão. Cara, não me responde agora não. Eu te dou o cartão aqui pra tu pensar e me fala. Aí eu falo, cara, não tá louco. Primeiro ele deu pro meu pai. É pro meu pai não usa, eu que uso. Mas é uma camisa flórida. Enfim, o Juninho... Ele... Na... 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 Ele, se eu não me engano, você vai me lembrar aqui. Você, com certeza, é mais estudado de Vasco do que eu. O Juninho jogou a Libertadores. Aí depois... Ele sai depois, ele é João Avelange. João Avelange... Vai pro Lyon. Isso. Aí ele volta... Já pra Copa do Brasil 2011. Aquele... Não, aquele... O... Não, então, depois de 2000 que ele volta. Teve aquele... Não, ele fez carreira no Lyon, do Lyon ele foi pro Catar e veio pro Vasco. Me localiza aqui. É... Me bota nas datas certinho. Aquele time do Mundial aqui no Brasil, no Rio, que foi Vasco-Corinth, foi em que ano? 2000. 2000. Então, depois desse Mundial que ele sai, não é isso? Eu só não sei te dizer exato com precisão em datas porque eu era moleque e eu lembro que o brasileiro de 2000, que é João Avelange, pela queda do Alambrado, ele acaba sendo um jogo da volta com o São Caetano e, se eu não me engano, vai pra janeiro de 2001, mas ainda ali que era a final por causa daquela do Alambrado de 2000. O Mundial, eu não sei te dizer, eu acho que o Mundial foi em janeiro, cara. Foi logo no ano seguinte. Provavelmente ele jogou o Mundial então, não? Não, ele jogou o Mundial. Jogou. Porque aquele Mundial era, porra, um time massa. Era... O ataque era Romário Edmundo, né? Aí tinha Juninho, Pedrinho... Caraca. O Amaral era o presidente. O Amaral era o... Gilberto, lateral esquerdo. O direito, vocês diziam, Zé Maria. Não era Zé Maria? Acho que não. Não era o... Jorginho. 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 Aí a zaga era Galvão e... Júnior Baiano, talvez. Júnior Baiano. Tive com ele ontem. É, Júnior Baiano. Ontem, inclusive, brinquei. Que eu falei... A gente tava na pelada lá. Tinha televisão. A gente assistiu o jogo lá. Aí eu... Qual é, Baiano? Tô ligado. Hoje tu vai dizer pro Vasco. Ele falou assim... Não, Besso. Eu tenho carinho pelo Vasco. Joguei lá, pô. Joguei aquele Mundial lá. Aí eu falei... Talvez o melhor time que o Vasco já teve foi aquele time. Ah, Galvão. Se tu pega do time de 97 a 2000, de 2000 era o mais forte. Talvez o time... Melhor time que, pô. O Vasco deu de 4 no Manchester United aqui. Aquele gol do Edmundo é surreal, mano. Surreal. Aquele gol é surreal. E o Edmundo, quando eu entrevistei aqui, ele conta um bastidor desse retorno do Romário, que o Romário quase não vem pro Vasco porque o Edmundo falou não, mano. Ou ele ou eu. Tem uma história legal. E o Eurico enrolou ele pra trazer o Romário. Pô, o Romário é só pro Mundial. O Edmundo, cara, não joga mais com ele, não joga mais com ele, não joga mais com ele. Se ele vinha, eu vou embora. Se ele, pô, cara, é só pro Mundial, é só pro Mundial. Garante, doutor, é só pro Mundial. E ele teve uma contusão no finalzinho do ano. Tanto que ele teve que ficar tratando pra poder conseguir jogar o Mundial. E o Eurico enrolou ele, não, cara. É só pro Mundial. Depois do Mundial, ele vai embora. Não era nada. Quando ele foi, sabia, tinha um contrato já mais longo. É, eu vi. Depois do Mundial, Edmundo vai embora e fica o Romário. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado, não, porque eu tenho uma solução pra você. O Honeycaps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa que vai te ajudar a recuperar sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor. Nós disponibilizamos numa parceria com o Honeycaps algumas amostras grátis, mas são poucas amostras. Então você corre, você paga o frete que é bem baratinho e eles mandam pra sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo e ser aquele guerreiro forte campeão Honeycaps parceira do canal do Tibolaço. Mas corre que são pouquíssimas amostras e o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Tá bom?